Então, ó, ó como tá ficando, ó, olha só, já tá praticamente, ó, praticamente dourado, dourado. E o óleo da banha do porco, caipira, eu vou até pôr aqui pra vocês verem, ó, porque já tá legal, não pode torrar. Se torrar, fica com gosto de carvão, não é legal. Aqui é pipa, é cozinha, é viola, é mamão, é tudo. A gente é camaleão. Aí, já era, olha aí, não tem dez minutos que tá aí, bobear, queima. Não tem pra ninguém, olha aí, olha lá o óleo, olha lá, olha lá. Sensacional, sensacional. O sabor, quando daqui uns quatro, cinco, não passa de cinco anos, você vai sentir o cheiro aí. A tecnologia vai estar mais completa ainda. Você vai sentir o cheiro, o sabor, o gosto, tá? Então vai selecionando pra você não sentir qualquer cheiro, qualquer sabor, né? Então tá aqui mais um Momento Torrey, mais um Momento Torrey pra você. Da Família Torrey, banha do porco, caipira, saudável e faz bem. Da Família Torrey, banha do porco, caipira, saudável e faz bem. Obrigado.